A final do campeonato amazonense de futebol que aconteceria hoje no Estádio da Colina entre Manaus e Faixa Clube foi suspensa. Luiz Rodrigues tem os detalhes. As partidas que definiriam o novo campeão do Barezão de 2019 foram canceladas na tarde desta última sexta-feira pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas. A decisão foi tomada após o Nacional pedir o cancelamento da final do segundo turno, validar na última quarta-feira contra o Manaus. Os itens citados pelo Nacional na denúncia foram desde o uso de sinalizadores por parte da torcida rival até a invasão de um torcedor que também aconteceu no final do jogo. A data prevista para acontecer as finais ainda não foram divulgadas, pois o STJD ainda vai levar o julgamento no dia 22 de abril. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Começou ontem a exposição de artigos militares em alusão aos 371 anos do Exército Brasileiro. O evento deve passar por três shoppings da cidade até domingo. No estacionamento desta unidade de compras da Zona Norte, uma aeronave dava as boas-vindas ao público. Todo mundo queria garantir uma foto, até mesmo com o piloto. Essa criançada que está aqui agora vendo é a maior satisfação que a gente tem de apresentar isso aqui para eles. É o meu trabalho, é o amor que eu tenho por isso aqui. Ver se a gente consegue passar um pouquinho, transmitir um pouquinho para eles esse amor aí que a gente tem, esse paixão, tesão de voar. A paixão por voar foi o que trouxe Renato até aqui. É uma oportunidade muito grande de estar aqui e conhecer. Eu nunca entrei assim num helicóptero, mas a oportunidade que eu tenho é essa. Então estou muito feliz. E o filho foi junto prestigiar a exposição. Bonito, lindo, mas um pouco perigoso. Por que perigoso? Porque pode soltar mais alguma peça e pode quebrar. A exposição é em comemoração aos 371 anos do Exército Brasileiro. Admiradores da Força Armada puderam conferir de perto a rotina dos militares e os equipamentos usados por eles em missões na nossa região. João foi passear com os filhos no shopping e gostou do que viu. Ah, eles gostam muito, né? Principalmente o José, eles sempre estão participando, gostam de ir para a floresta. E eles se depararam aqui e pararam nesse, né? Vamos ver o que tem mais, né? Neste sábado, a exposição vai estar no Amazonas Shopping e amanhã no Shopping Ponta Negra. A entrada é gratuita. O Espaço Anocedro de Manaus está realizando hoje uma programação especial para os amantes de vinho. Quem está lá agora e fala com a gente ao vivo é a repórter Patrícia de Paula. E olha só, fica bem aqui no Centro Histórico de Manaus, bem pertinho aqui do Teatro Amazonas, já com a temática aqui da Páscoa também, aí agregando valor ao evento. E tem serviços super interessantes, aqui é possível aprender sobre café que é colhido artesanalmente, viu? E tem mais, tem café personalizado. Aqui o cliente que vai ditar qual tipo de café que ele vai querer tomar. Também tem essa mesa que está super lotada, que é a parte dos queijos, onde as pessoas estão aprendendo aqui muito mais sobre o queijo e mais. Tem aí, olha, um requeijão que ele é compacto, que está fazendo o maior sucesso. Aí as pessoas estão andando aqui nesse local super bonito, cheio de gente. E aí vamos ver agora a parte dos vinhos, onde as pessoas estão nessa sala incrível, onde aprende sobre vinhos, sobre a combinação do vinho com tipos de comidas também, e também com tipos de queijo. Então vamos entrando aqui nessa sala onde as pessoas estão degustando, aprendendo um pouco mais e aí, ó, já aguardando aí, né, para saber qual vai ser a próxima edição. Agora é o seguinte, se você tem essa curiosidade e também quer conhecer o local, você tem até as 10 horas da noite para dar uma passadinha por aqui com preço simbólico e você vai estar, pai, vai conhecer tudo isso e também vai poder degustar. Volto aí com você no estúdio, Gabi. Que legal, obrigada, Patrícia. E olha só, o que não falta para hoje à noite é muita coisa boa. Na Arena da Amazônia acontece a terceira edição do Festival Paraense, com comida típica e muita música. Vamos para lá ao vivo com o repórter Luiz Rodrigues, que já está lá. Luiz, boa noite para você. A festa já começou. Luiz, não, Gabi, nós estamos aqui na Arena da Amazônia, onde está acontecendo a terceira edição do Festival Paraense. Aqui atrás de mim, o palco Ver o Peso, aonde vai passar todas as atrações, cantores conhecidos nacionalmente e principalmente a amazonense, paraense, que já tem uma história aqui no nosso estado também. Aqui, o banner do Festival Paraense, aonde tem os dizeres do vocabulário paraense e também as cidades e municípios que cercam lá. O pessoal do Carimbó já está ensaiando aqui. Aqui, o meu lado direito também, o baixinho vai mostrar. Tem todas as lanchonetes com comidas típicas, tudo para receber você e sua família. E olha só, a chuva passou, não está mais nublado, tudo para que você possa vir participar dessa festa que acontece hoje, sábado e amanhã no domingo. Não tem desculpa para você. Está com frio, faz o seguinte, vem tomar um tacacá, vem comer aqui comidas típicas maravilhosas, tudo uma programação completa para você e para toda a sua família. Eu volto contigo, Gabi. Festa promete ser boa, né? Obrigada, Luiz. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e um bom final de semana. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho